O governo federal criou uma política nacional para combater o furto e o roubo de veículos e cargas. A medida reforça ações implantadas nos últimos anos pelo Ministério da Justiça, como o sistema alerta que divulga para órgãos policiais, imediatamente após o registro, informações de ocorrências de furto ou roubo de veículos das últimas 72 horas. Outra iniciativa, a criação do aplicativo para celulares Sinesp Cidadão, ajudou a recuperar 168 mil veículos roubados ou furtados entre dezembro de 2013 e agosto de 2015. O decreto presidencial que cria a política nacional foi publicado hoje no Diário Oficial da União.